Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ayara Forselini, sou nutricionista e hoje vamos conversar sobre vitamina B12. Você sabe para que serve? E aí, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, obrigada por estarem aqui comigo no canal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar, deixar suas sugestões também para os próximos vídeos. Será um prazer trazer a informação aqui para vocês no canal. E aí, me contem, você já fez um exame de vitamina B12? Vocês sabem para que ela serve? Agora me conta, você já se sentiu indisposto, cansada, com sono, com falta de memória, com irritabilidade, dificuldade de concentração, cabelo fraco, unha quebradiça? Possivelmente, você já esteve ou está com deficiência de vitamina B12. Mas, nutricionista, como assim? O que é essa vitamina B12? A vitamina B12 é uma vitamina muito importante para o nosso sistema neural. Ela age, então, na parte de concentração, de memória, de humor, de disposição. Toda vez que a gente está com a vitamina B12 baixa, alguma coisa nesse sentido vai bagunçar. A vitamina B12, a gente absorve ela pelo fator intrínseco, lá no nosso estômago. A absorção não é via intestino. Então, toda vez que a gente tem gastrite, dores de estômago com frequência, uma má alimentação, a gente não consegue ter uma boa absorção da vitamina B12. E aí, começam a vir esses probleminhas no nosso organismo. Então, é muito importante sempre fazer exames e monitorar a vitamina B12. Qual é o valor de referência ideal? Para alguns laboratórios, acima de 180 está ok. Mas o valor bom de vitamina B12 é acima de 500. Abaixo de 500, tu pode já ter algum sintominha nesse sentido. De falta de memória, falta de concentração, mudanças repentinas de humor. Então, são vários sintomas que identificam que tem algo errado. Muitas vezes, manchas na língua, então se eu colocar a língua para frente, assim, vocês veem que tem alguns pontinhos como se fosse falhado, sabe? Ou em uma língua mais rachada, ou uma língua que tem como se fosse círculos nas laterais. Pode ser um indicativo também de vitamina B12 baixa. Mas, Nutri, qual é o problema da vitamina B12 baixa? Além de tudo isso que eu falei, quando ela está muito baixa, pode ter alucinações. Pode ter uma mudança de humor tão grande que a pessoa começa a entrar num processo de ansiedade gigante, de depressão mesmo. Então, é bem importante monitorar. Mas, qual é a história da vitamina B12? Muitas vezes, se ouvia que a vitamina B12 só tinha deficiência dela quem era vegetariano ou vegano. Porém, não é mais assim. A vitamina B12 é uma vitamina que está no solo. Então, quando o animal, o boi, a galinha, o próprio porco, ele iria lá no solo, iria comer, iria se escar o que está ali, iria comer aquele mato, aquela grama, aquele capim, iria, no caso da galinha, iria se escar ali no chão, iria comer os alimentos que estivessem em contato com o solo, eles estariam ingerindo essa vitamina. Ah, comi aqui, beleza, foi lá para o estômago. No estômago, os animais têm uma enzima que faz essa digestão e que faz com que essa vitamina seja absorvida pelo organismo dele, ficando na carne deles. Só que, olha só, hoje em dia, os animais não são mais soltos. Eles são criados em cantiveiros, eles têm ração como alimento. Não tem mais o pasto, o capim que tinham antigamente. As galinhas são de granja, são fechadinhas, não é mais aquele animal solto que está ali no pátio, bonitinha. E isso faz com que esse consumo pelos animais também seja reduzido. Logo, na carne, nos ovos, nos derivados também vai estar menor. Logo, a gente também tem deficiência. Então, se você nunca fez o exame, vai fazer o exame, monitora. Se precisar repor, repõe, porque é muito importante estar com ela em níveis altos, certo? Me conta aqui nos comentários se você já fez o exame de vitamina B12 ou se você tem sentido esses sintomas que eu falei aí durante o vídeo. São bem importantes de monitorar através do exame, se precisar suplementar, para que você se sinta disposto com energia, com concentração, com memória boa, unha, cabelo, tudo em perfeito estado. Por isso que é muito importante manter todos os exames sempre em dia. Combinado? Isso aí, galerinha. Então, espero que se vocês estiverem sentindo qualquer sintoma, que vocês possam buscar ajuda após fazer os exames, identificar se tem deficiência e suplementar o necessário e que vocês possam ficar sempre bem. Não esqueça de enviar esse vídeo para quem vive reclamando aí de falta de memória, de falta de concentração, que está sempre muito cansado, sempre muito irritado, porque pode servir aí de alerta para essa pessoa procurar um médico nutricionista e fazer os exames também. Combinado? Um super beijo. Obrigada por estarem aqui comigo em mais um videozinho. E eu espero você semana que vem aqui no canal.